Encheu! A represa encheu ao ponto de de transbordar, hein? Deu vazão de água Essa noite, mais uma vez, choveu bastante Muita água, muita chuva É isso aí pessoal, essa pequena represa Hoje ela está no seu limite É grande o volume de água aqui Toda essa margem aqui foi tomada Tudo isso aqui era seco Aqui tem uma escada que está coberta que dá acesso a essa bomba aí Aí o pessoal está aproveitando para que o volume de água está grande, está aproveitando para dar uma limpeza nela Retirando algumas baronesas Algum mato que está em volta